E aonde está Daniel Fraga? Agora, quero saber de vocês aí. Esse sistema é um tema legal pro Edilson. Edilson, mas... Cara, em 2015, eu troquei um e-mail com ele. Até mostrei num vídeo do meu canal. Perguntando como comprava. E aí, em 2015 mesmo, eu fui pra República Tcheca. Tirei foto num caixa de Bitcoin. E não comprei Bitcoin, assim, foi em 2016, né? Mas voltando, Daniel Fraga... Fala quem ele é, a galera nova. Saber quem ele tá conhecendo é legal. A nossa bolha, ele é muito conhecido. É, pois é. Na bolha do Bitcoin, da escrita, mas é muito conhecida. Ele foi um libertário. Um semideus. É, quase semideus. Não, era um libertário. Brasileiro. Vou resumir bastante. Bateu de frente com o governo. Com o governo. A gente tá federal, com todo mundo. Ninguém nunca conseguiu pegar ele. Xingou, juiz, deputado. Tudo levou um processo. Eu quero que vocês me prendam. Vem aqui e me prendam. Vem pegar meu dinheiro, vocês vão achar. Não, tem vídeo no canal dele, Daniel Fraga. Que a polícia foi lá, ele falou, Não, joga essa intimação aí, não vou receber vocês aí. E o cara tava no portão dele. Enfim, o juiz mandou bloquear toda a conta dele. Ele é formado direito também? Não lembra a formação. Acho que era informática alguma. Muito tecnologia, né? E aí, o juiz bloqueou a conta dele. Ele mostrou, falou, ó, juiz bloqueou minha conta e só achou, ele deixou 15 reais só pro estado ter o trabalho, né, de bloquear esses 15 reais. E pegou e falou no vídeo que tá no canal dele, boa sorte em tentar bloquear minha carteira de Bitcoin. Aí depois ele sumiu e ninguém sabe mais onde que ele tá. E ele falava em 2013, 2012, 2013, de Bitcoin, eu já assistia os vídeos dele e aí criou-se uma mística dele, que ele desapareceu simplesmente. Ele não tem mais nada, tem um canal dele que tá lá. Ele é o Satoshi brasileiro. Pode ser. É verdade. O Satoshi brasileiro. Até hoje ele é um cara bilionário, com certeza. Então, e assim, ele fez de propósito, ele vendeu tudo pra botar em Bitcoin porque o estado foi atrás dele pra bloquear a conta dele. E essa foi a sorte dele, né? Pois é. Porque se o estado não fosse, às vezes ele tava com... Ele ia tá... De pingadinho em pingadinho, né? Não, mas ele já acreditava nisso. Então, ele acreditava no Bitcoin muito mais. Cara, todo mundo acha que agora que a gente é louco. E você foi o cara que mandou e-mail pra ele, né? Eu não sabia dessa história, não. Eu mandei e-mail. Eu queria comprar o Bitcoin com ele. Ah, fazer P2P com ele, é. O Daniel Fraga foi bem que teu mentor. Eu nunca conheci o Daniel Fraga. Não, eu vi a vida dele e sabia muito dele. Eu vi o Daniel Fraga por causa de você. Não, eu já vi a vida dele muito, muitos anos. E assim, só fui comprar anos, 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 anos depois. Porque ele é o pai da galera que fala de clipe no Brasil. Foi graças a ele, graças a ele. Veio o Fernando Urich, veio o Nerd Bitcoin, que nem fala mais de Bitcoin na época. E aí depois veio eu, veio o Edilson, veio todo mundo. Cabo Daniel Fraga, pô. Sim. E assim, o pessoal acha que a gente falando agora, né? O público mais leigo. Ah, é louco falar de criptomoedas, não sei o quê. Mas a gente achava, eu achava isso dele lá no passado. Lá em 2013. É, 2013. Aí depois que você vai pensando, pô, bloquearam a conta dele. Se não tivesse Bitcoin, ele tinha perdido tudo. Perdido a casa, perdido tudo. Porque ele xingou, o juiz xingou um deputado lá, porque ele peitou, né? Óbvio, depois ele foi, não foi absolvido, mas a sentença dele expirou o prazo, né? Então ele já podia voltar se ele quisesse, não ia ter problema nenhum. Mas enfim, ele preferiu ficar anônimo. Ele ficou anônimo. E ele mudou, parece que é num canal dele, ele ficou colar Bitcoin Cash. Será que ele mudou os Bitcoin? Ah, é o que eu falei. Pois é. Uma grande diferença do Bitcoin para as outras moedas é a imutabilidade. Porque nas criptos tem três coisas fundamentais, que são a segurança, descentralização e escalabilidade. Você não consegue ter as três ao mesmo tempo. É o tripe. É o tripe. É o tripe. É o tripe. Se você está perto da descentralização e da segurança, você está longe da escalabilidade. E aí vice-versa. E o Bitcoin Cash veio para aumentar o número de bols. É a mesma coisa que você fizesse o seguinte. Aumentasse o número só das vias, porém não tem o número de carros suficiente para andar. Em vez de aumentar a eficiência da via. Então o engarrafamento... Excelente explicação, cara. O engarrafamento sempre vai ter. Porque vai que acontece alguma coisa na pista, você pode aumentar até o infinito. Mas, cara, não é melhor o fluxo andar melhor? Então o Bitcoin é mais difícil de você mudar e fazer a escalabilidade em uma segunda camada, que é a Light Network, que a gente chama, do que tentar mudar no código principal, que o código é para ser seguro. E o Bitcoin Cash foi a tentativa de ser escalável. Ela foi a segunda criptomoeda. Hoje está lá embaixo. Eu não sei nem se está no top 100, para você ter uma ideia. Eu já tive, na época que fizeram o fork, caiu o Bitcoin Cash lá. Na hora que fizeram o fork da Bitcoin Cash, tinha uma... Não sei se foi Coreia, ou qual que foi que eles fizeram uma manipulação, que ela chegou a ultrapassar a paridade de BTC, que tinha uma briga entre BTC e Bitcoin Cash, lembra? Nessa época. Caraca, teve um dia que ele chegou a ultrapassar, foi para 1.20, 1.30, porque existe uma briga. Porque se ele conseguisse se manter acima da paridade do BTC, ele viraria o principal, né? E teve a briga, os caras se pamparam, assim, na madrugada. E depois o mercado voltou tudo. Voltou tudo. E agora, hoje em dia, ninguém mais nem fala dessa moeda. Fala das outras e não fala. Fiz esse trade aí, cara. É, o Bitcoin Gold, Bitcoin SV, várias versões. Foi um trade que, tipo assim, deu 300% ou 400% em 24 horas. Foi o trade que eu comprei o meu carro lá, o primeiro carro que eu comprei melhorzinho, que foi o carro da Hyundai, na época. Comprei. Eu, tipo, fui um trade de 15 mil que virou 80 mil reais, um pouquinho. 24 horas no Bitcoin Cash? 24 horas, é. Caraca. Não, mas eu virei, eu peguei, tipo, eu tava no Bitcoin Cash, eu tava no Bitcoin. Eu deixei o Bitcoin cair, o Bitcoin caiu, o Bitcoin subiu. E nesse movimento de manipulação, eu peguei o Bitcoin no fundo. E quando a Bitcoin Cash voltou, o Bitcoin voltou, o lucro foi absurdo. Entendi, entendi. Foi uma vara, e o negócio aconteceu na madrugada, cara. Você tinha poucas opções de corretora. Cara, tipo assim, a minha ordem na Bitcoin Cash, no mercado Bitcoin na época, era R$3.600, o mercado bateu R$3.400. Aí, um monte de alunos assim, obrigado, professor, eu sou rico. Tudo muito alegre. Não, 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 os alunos ganharam muito dinheiro, eu que não ganhei. A Bitcoin Cash, por exemplo. Porque eu falei, eu sempre dou alvos mais conservadores pros alunos. Eu não sei o que aconteceu, porque eu mudei a minha ordem de venda. E eu botei R$3.600 e pouco, e os alunos botaram R$3.200, R$3.300. O mercado bateu R$3.580. Faltou R$20 ou R$30 para pegar a minha ordem. Mas eu tinha muitas Bitcoin Cash na ordem, irmão. Era muita ordem. E aí o que aconteceu? Teve uma manipulação, o mercado lá fora, em dólar, passou de R$5.000, só que a mercado do Bitcoin não tinha liquidez. Não teve. Então o mercado não passou de R$3.580. Ele tava lá. Não passou de R$3.580 no Brasil. Eu me lembro, porque eu me lembro muito claro dessa operação, porque eu acordei de manhã, os alunos falaram que tinham ganhado muito dinheiro, alguns ficaram ricos com essa operação, me agradeceram. Eu fiquei super contente, fui olhar o negócio. Quando eu olhei, foi uma decepção, irmão. Porque esse trade especificamente, cara, é tipo assim, eu ia ganhar muito dinheiro. Tipo, eu tive que zerar minha posição com lucro de 20% ou 30%. Mas se tivesse ido no meu alvo, eu teria feito tipo 40 vezes. Nossa. Porque foi uma manipulação absurda. Se você olhar o gráfico, eu não sei se foi ali, se foi... Foi em 2017, não sei se foi... Foi em 2017? Foi em 2017, né? Não foi, não foi? Então, não sei se foi agosto ou setembro. Dá uma olhada no gráfico, meu irmão. É uma coisa... Te ligada. Absurda. Absurda. E aconteceu na madrugada, porque os caras lá estão num tempo de frente da gente. Só sei que eu, depois, parabenizei os alunos, parabéns. Fico muito feliz por vocês terem gado. Não tenho nada nessa. O irmão só foi zoiudo. Eu deixo esse alvo aí pra vocês que são... Inexperientes. É, inexperiente. Eu vou botar aqui de um chás a mais. Pô, cara, nada a ver, maluco. Me deu mal, cara. Foi igual na CryptoBind ali, na CryptoBind no sábado. Eu fiz ali um trade ali na Chilink. Aí, porra, tava ali no evento e tal, com medo. Saí antes do que eu tinha falado pros alunos saírem. Saí antes. Aí falei lá no grupo lá dos alunos, ó, tô saindo, vou estopar e tal. Alguns alunos não saíram. Seguiram o método. Seguiram o método. Eu mesmo não segui meu método. Uma hora depois, o mercado subiu, bateu os alvos. Ou seja, eu levei estopar, meus alunos não levaram estopar, porque eles seguem o meu método. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.